Olá, seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política Não Há Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Não Há Salvação no clube dos canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial do Fora da Política Não Há Salvação no YouTube e se tornar membro, tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site benfeitoria.com e no benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política Não Há Salvação. Daí, assinar com o valor que você achar que deve assinar o canal e com isso contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação produzido por mim, o cientista político Cláudio Kou. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar de um tema que volta e meia é mencionado, mas talvez muito pouco explicado e, consequentemente, muito pouco entendido, que é a questão das teorias da conspiração. Existe até podcast que trata de teorias da conspiração, fala de várias delas, mas qual é a importância que teorias da conspiração tem no processo político? Tem, inclusive, em outros setores, em outras áreas, teorias da conspiração, por exemplo, na saúde, a questão das vacinas, embora a gente tenha visto recentemente que teorias da conspiração da vacina também podem ter importância política imensa, sobretudo nesse período recente em que nós tivemos o governo brasileiro fazendo uma campanha ativa contra a vacinação, contra a vacinação de crianças, e aí surgiram outras teorias mais curiosas a respeito dessa questão. Mas o fato é, elas entram no meio de um debate, que é um debate importante para se entender como é que não só opiniões se formam, mas como é que grupos se organizam em torno dessas opiniões, como agem e que impacto isso pode ter no processo político de modo geral e na disputa política em particular. Bem, para tratar desse tema, eu convidei dois colegas cientistas políticos, um deles é o Mathieu Trujón, o Mathieu é professor de ciência política na Western University, que fica em Ontário, no Canadá, e o outro é o Carlos Oliveira, que é professor voluntário do Instituto de Ciência Política da UNB, e é também âncora da TV Câmara, da TV que transmite lá as sessões da Câmara, as tomadas de decisão no âmbito da Câmara dos Deputados em Brasília. E os dois publicaram recentemente na Folha de São Paulo um artigo muito interessante sobre essa questão das teorias da conspiração e sobre como é que essas teorias da conspiração afetam o processo político, e explicando o que elas são, e dando elementos para a gente compreender um pouco melhor essa coisa, e não tratar isso, por exemplo, de maneira folclórica, que muitas vezes é o que acaba se fazendo. Enfim, para entender esses temas, vamos conversar aqui com quem realmente tem pesquisado, conhece esse assunto, o Mathieu e o Cato. Então, dito isso, feita essa introdução, eu primeiro agradeço ao Mathieu e ao Carlos por estarem aqui presentes nessa conversa, por toparem tratar desse assunto conosco aqui, e sem mais delongas, dou as boas-vindas aos dois e começo com uma pergunta. Afinal de contas, Mathieu e Carlos, vocês decidem aí quem começa respondendo. O que são teorias da conspiração? Obrigado. Obrigado, Claudio, primeiro, pelo convite, é um prazer estar aqui com você no seu programa. Explicar teorias de conspiração é relativamente simples. Primeiro, tem que diferenciar o que são conspirações mesmo e teorias de conspiração. Então, uma conspiração é um plano que envolve um ou dois atores, é um plano secreto para fazer alguma coisa em particular, que normalmente são coisas que são ditas meio que ruins ou malevolentes. Enquanto uma teoria conspiratória, uma teoria de conspiração, aí é uma tentativa de explicação de um certo fenômeno social ou político que é bastante relevante e suas consequências, claro, como se fosse, de fato, também um plano secreto envolvendo um ou dois atores. O problema, frequentemente, com teorias de conspiração é que houve já na história humana várias conspirações. Então, quando uma pessoa apresenta uma teoria de conspiração, isso não quer necessariamente dizer que ela está errada, mas ainda é uma teoria no sentido que é uma explicação, mas ainda não há comprovação de que, de fato, houve uma certa conspiração. Então, tem algumas que são claramente falsas e erradas, a gente sabe disso, porque existem evidências tão claras para explicar o fenômeno em questão, e outras em que há ainda certas dúvidas. E aí pode florescer algumas teorias, algumas explicações para essas situações. Mas então dá para dizer que elas... Opa, desculpa, Carlos, por favor. Eu só queria acrescentar algo ao que o Matisse está falando, que as teorias conspiratórias precisam de um evento histórico para vincular-se. Portanto, elas não são como, por exemplo, uma fake news, que às vezes a pessoa cria para poder desinformar, isso torna uma desinformação. As teorias conspiratórias precisam de um evento histórico, e elas vão dar explicação para aquele evento histórico. Eu quero aproveitar, inclusive, esse momento para citar o caso do Will Smith, que saiu agora na questão do Oscar, que acabou eventualmente acertando um tapa no rosto do Chris Rock. E agora tem surgido uma teoria conspiratória a partir desse evento, dizendo que, na verdade, há uma suposta conspiração da Pfizer para poder criar um medicamento para tratar a doença que a mulher do Will Smith tem. Então isso acabou de começar a circular. Então, diz que isso tudo foi montado, criado, para poder chamar a atenção para aquela doença, para que houvesse a criação de um remédio. Então, só dando um exemplo para prestar atenção no que diz respeito a teorias conspiratórias, porque elas estão vinculadas a normalmente um evento histórico, um fato relacionado a alguma coisa do cotidiano, do dia a dia de cada pessoa, e aí eles trazem isso como explicações alternativas. Aliás, esse caso do Will Smith, tem uma outra teoria que surgiu no dia mesmo, se o tapa era de verdade ou não era, se era uma encenação e tudo mais. Isso também, vamos dizer, é uma micro teoria conspiratória, talvez, diante do problema. Essa que você está apontando de tentar chamar a atenção para um novo medicamento é realmente mais, eu diria, criativa, do que essa do tapa ser verdadeiro ou não. Até porque a gente está falando de atores, e num evento que envolve a questão da encenação e tudo mais, até, digamos, tem ali um fundo que talvez justifique mais facilmente esse tipo de coisa. Mas acho que isso também é um aspecto. Você falou de eventos históricos, tem um ditado italiano que diz se não é vero é bentrovato. Se não é verdade, pelo menos é um bom achado, é uma boa sacada. E talvez, às vezes, seja isso. Você tem alguma coisa ali que sugere que aquilo seja eventualmente verdadeiro. E você falou, Carlos, que é diferente de fake news. Aliás, essa é uma questão interessante. O que vai diferenciar teorias da conspiração e a sua disseminação, a sua comunicação de desinformação, de fake news e de outras formas de distorcer a realidade? Então, o que acontece é que existe uma confusão de conceitos em relação ao que seria desinformação, fake news, teorias conspiratórias, rumores e por aí vai. No inglês, eles chamam isso de information disorders, é um subconjunto de distúrbios de informação. Então, a teoria conspiratória, fake news, desinformação e misinformation, que seria a miss informação à portuguesada, a miss informação é quando a pessoa adquire, recebe uma informação incorreta, uma teoria conspiratória, um rumor qualquer, uma fake news, e aí ela passa a acreditar naquilo, e aquilo passa a ser base para as crenças da pessoa e a tomada de decisão. E isso se torna algo quase impossível de se corrigir. Então, a pessoa passa a ser misinformada. Então, tanto a teoria conspiratória quanto a fake news, elas podem, e qualquer outro tipo de desinformação, podem levar as pessoas a serem misinformadas, a desenvolverem crenças erradas sobre determinado fenômeno. Fake news, normalmente, há uma briga sobre a questão de conceitualizar isso, mas, no geral, aponta para que seja algo criado que emule o processo jornalístico de criação da notícia. Por exemplo, parece uma notícia, parece que é verdade, aí emule um site de notícia, uma reportagem de rádio, de televisão, alguma coisa nesse sentido. E aí, pode se tornar uma desinformação, porque se ela foi criada com a intenção de enganar, aí é uma desinformação. Todas as, por exemplo, teorias conspiratórias, elas podem ser desinformação se elas forem criadas exatamente com a intenção de enganar, para ter benefícios políticos ou qualquer outro tipo de benefício. Então, tudo isso está dentro de um conjunto maior que a gente chama de distúrbios de informação. Entende? Uma coisa importante, Cláudio, é que a misinformação, desinformação, é que é realmente comprovadamente errado. Não tenho dúvidas sobre isso. A questão das teorias de conspiração, que algumas delas a gente consegue facilmente comprovar que elas são erradas, mas outras vezes não. Vamos pensar num evento muito importante que aconteceu nos últimos dois anos, que é o coronavírus. Então, existem várias teorias conspiratórias sobre a origem do coronavírus. O que acontece é que hoje, na verdade, a gente não tem ainda uma resposta clara sobre a origem do coronavírus. Tem explicações que dizem que é uma causa natural, e tem outras explicações que tendem a apontar, por exemplo, a uma falha num laboratório em Wuhan, onde eu veria um erro humano em que o vírus poderia ter escapado. Então, no primeiro caso, nesse caso, quero dizer, é fácil para a gente identificar teorias conspiratórias que são completamente erradas. Por exemplo, a ideia de que a China criou propositalmente esse vírus e espalhou esse vírus no mundo para melhorar a sua condição econômica e política, isso claramente não se sustenta, não tem evidência sobre isso. O argumento também é falho, porque a China está perdendo muito dinheiro também com essa questão do coronavírus. Então, isso é uma teoria que claramente não se sustenta. Agora, se de fato a origem tem a ver com dentro do laboratório, que foi um erro humano, mas que hoje as autoridades chinesas, por exemplo, não colaboram para deixar a investigação correr, ou que outros interesses querem que essa investigação não aconteça, aí isso não ajuda muito, porque realmente deixa a impressão de que há uma certa conspiração. A questão da conspiração é que tem uma ideia de secreto, de algo secreto, que a gente busca não revelar uma certa verdade ao resto do mundo. É isso que concretiza uma teoria conspiração. Por exemplo, acreditar que o homem não foi na Lua está errado acreditar isso, mas isso em si não é uma teoria conspiratória. Uma teoria conspiratória seria que o governo americano esconde de você que, de fato, não foram para a Lua. Então, esse aspecto é bastante interessante. Então, como o Carlos falou, faz parte de um grande grupo, mas tem coisas particulares com as teorias de conspiração que, às vezes, o diagnóstico final não é conhecido. E algumas teorias de conspirações acabaram sendo verdadeiras conspirações no final, depois. Houve casos. A teoria foi validada pelos fatos, a gente pode acertar. Exatamente. Agora, só uma questão em cima do que você falou. Vou pegar esse exemplo que você trouxe, Matias, do homem não ter pisado na Lua. E tem aquela história de que a NASA produziu filmes a partir daquilo. Até, se não me engano, havia uma história de que o Stanley Kubrick teria feito as filmagens do homem pisando na Lua. Ele que fez lá o 2001, o Modiceia no Espaço, que é um filme genial mesmo. Agora, veja se eu entendi bem esse ponto. Há uma diferença entre uma crença em que algo, por exemplo, não aconteceu ou eventualmente aconteceu, tanto faz, e uma teoria que pode ou induzir aquela crença ou que tenta sustentar aquela crença. É essa a questão? Isso. A questão é sobre a ideia de por que esse falso fato. Tá certo? Quais as motivações? Se você acredita... Isso. Se você acredita... Não, eu vi as fotos, eu vi as coisas, mas eu não acredito que o homem foi. Mas eu não sei... Eu não tenho necessariamente uma explicação alternativa para dizer por que isso é falso. Agora, a pessoa que defende a ideia de que... Ah, não. Claramente, isso foi uma coisa criada nos laboratórios lá, num estúdio de cinema. e o governo produziu isso e está tentando esconder de você essa informação. Aí, no caso, por que tem aquela intenção de esconder um fato? É isso que faz que tem o aspecto do plano secreto, que uma conspiração é um plano secreto. Então, por exemplo, a ideia da Terra é plana. Eu posso acreditar que a Terra é plana e olhar para algumas evidências científicas que esses grupos de pessoas de Terra é planista acreditam e pronto. Mas se ainda... Ainda eu acredito a mais do que isso de que... Não, mas isso é porque é uma conspiração entre cientistas, de esconder que a Terra é plana. Aí vira uma teoria conspiratória. Entendeu? Sim, sim, sim. Então, sempre tem que haver aquele elemento de que um grupo, um grupo pequeno, normalmente, está escondendo, fazendo de tudo para esconder essa verdade. Aí se concretiza... Tem ideia de uma verdade oculta, né? De um segredo, mas um segredo que é oculto, não por acaso, mas porque alguém trabalha para que ele continue oculto. Exatamente. Perfeito. Agora, quem... Oi, vai, Carlos, vai lá. Uma coisa interessante em relação a isso que o Matier falou, Cláudio, é que a teoria conspiratória, ela tem... Para ela ter sucesso, ela tem uma certa plausibilidade. Senão, ela não vai ter sucesso. Porque tem pessoas que são naturalmente céticas, né? Então, isso, inclusive, faz parte de uma medida que alguns pesquisadores criaram de mentalidade conspiratória, ideação conspiratória, algo nesse sentido, é que existe, assim, um nível... Digamos que a gente tem uma escala de crença em possíveis explicações alternativas para a realidade. Então, quando você pega um... O Matier citou o caso do COVID, da origem do vírus. Aí, assim, ainda não existem explicações muito claras desse negócio. Aí vem alguém com explicação conspiratória ou de uma teoria sobre esse fato que não se tem prova de que é daquele jeito, mas, às vezes, a teoria é plausível por causa de dúvidas que existem. E aí, isso torna uma teoria conspiratória forte, percebe? Sim, não, entendi. Quer dizer, porque... Fala, olha, isso aqui aconteceu de fato, né? E se aconteceu, é porque alguém fez. E se alguém fez, é porque há uma conspiração. É um pouco esse, né? Essa é a lógica, me parece, né, do ponto. Exatamente. Quem é mais propenso a acreditar nisso? Porque, enfim, tem gente que parece que busca teorias da conspiração, parece que vai acreditar em todas, inclusive. A gente, às vezes, usa a imagem aí dos negacionistas vacinais como se fossem terraplanistas, né? A gente coloca todo mundo um pouco dentro de uma mesma categoria terraplanista, às vezes, vira uma metonímia, né? Para falar das teorias da conspiração, de um modo geral. Quem é que é mais propenso a acreditar nisso? Essa é uma excelente pergunta. E tem várias explicações, eu vou falar de algumas delas. Mas, uma primeira coisa que eu acho que é importante de falar é que, por um certo tempo, as pessoas achavam que as pessoas que acreditavam em teorias de conspiração eram pessoas que eram mentalmente não saudáveis, né? Que tinham problemas realmente mentais. Isso, claramente, não é verdadeiro. Na verdade, é na natureza humana de acreditar em teorias de conspirações e as pessoas estariam até bastante surpresas de saber que muitas delas acreditam em teorias conspiratórias, mas, claramente, não acreditam em todas, mas podem acreditar em algumas delas e tem explicações para essas. tem essencialmente três vertentes. Tem explicações mais psicológicas, outras mais sociológicas e outras mais políticas. E as três são importantes para entender esse fenômeno. Sobre o aspecto psicológico, um pouco da linha do que eu já tinha falando anteriormente, é que, como as teorias de conspiração e o Carlos falou, tratam de eventos históricos, importantes, políticos ou sociais, às vezes, alguns desses eventos são um pouco mal explicados ou as explicações não são completamente satisfatórias. E o ser humano tem essa tendência de não gostar de incerteza, não gosta de incerteza, gosta de respostas relativamente simples, às vezes, as explicações desses fenômenos são complexos, o ser humano não gosta tanto de complexidade, prefere uma resposta simples. A gente vê isso em discursos de político, problemas complexos como preconceito racial, desigualdade, oferecendo soluções simples que são atraentes para muitas pessoas, enquanto esses problemas complexos também vão precisar de soluções complexas em si. Então, tem essa ideia de que as pessoas não gostam de incerteza, não gostam de explicações complexas, e elas querem, é na natureza humana também, de atribuir responsabilidade para as coisas que acontecem. As pessoas também não gostam de acreditar que as coisas podem simplesmente acontecer por acaso. Infelizmente, vamos pensar, por exemplo, na morte infeliz do ministro Fachin alguns anos atrás, muita gente não consegue acreditar... Na verdade, foi um outro ministro, é o... É, foi o... Foi o... O nome dele, esqueci. Gente, o Teori Zavascki. Teori Zavascki, exatamente. Peço desculpas para o Fachin e a família dele. A família do Fachin deve ter levado um susto agora, se alguém tiver assistido o episódio. Depois você corte isso. Sim, mas foi o Teori Zavascki, isso mesmo. Então, muita gente não pode acreditar que isso pode ter sido um acidente que aconteceu, que um acidente banal de avião podia ter explicado a morte daquele ministro, porque justamente naquele momento ele tinha um papel importante de julgar decisões que iam marcar o país. Então, as pessoas, nesse caso, vão buscar explicações que seriam mais a altura da consequência. Do acontecimento, né? Do acontecimento. Então, tem essas tendências. Eu estou lembrando, inclusive, de quando o Ulisses morreu numa situação muito parecida com a do Teori Zavascki, que também havia uma série de teorias, inclusive, de que, na realidade, ele estaria vivo, né? Que ele teria se escondido, enfim, que não teria morrido coisa nenhuma. Exatamente. Então, tem essas questões. As pessoas, agora sim, tem todas aquelas explicações mais sociológicas. As explicações sociológicas têm muito a ver com a questão da educação. Pessoas com menos educação, normalmente, preferem também explicações simples a explicações mais complexas, então, relacionadas às explicações psicológicas já mencionadas, mas também tem a questão do status social. Pessoas que frequentemente foram maltratadas ou se encontram em situações de status social inferior ou em cargos, por exemplo, enfermeiras versus médico dentro do meio do meio médico. Essas pessoas sofrem frequentemente várias situações em que há abusos de poderes, de pessoas com mais poderes, e essas pessoas têm uma confiança, geralmente, inferior em tudo, em outras pessoas, em instituições, por elas sendo vítimas frequentemente de muitas agressões. Então, os estudos nos Estados Unidos mostram, por exemplo, que os negros são mais propensos a acreditar em teorias conspiratórias e eles têm boas razões para acreditar nisso, porque na história frequentemente foram vítimas de conspirações até. E por último tem as questões mais políticas, o que seja, tem teorias conspiratórias que estão criadas justamente para expor uma luz positiva, por exemplo, no meu grupo com o qual eu me identifico e mais frequentemente para colocar o grupo opositor numa situação mais incomodante. Então, as pessoas claramente vão ser mais dispostas a aceitar teorias conspiratórias dependendo das próprias preferências ou partidárias ou ideológicas delas. E é por isso que acho que algumas dessas teorias se tornam tão populares. Isso, claramente, especialmente. Tem uma novidade um pouco pelo menos nessas últimas décadas. Frequentemente as teorias conspiratórias foram associadas à oposição. Ou seja, você não está no poder, você cria essas teorias conspiratórias um pouco para delegitimizar o governo no poder. Mas a gente viu que isso começou a mudar muito com o Trump, com o Bolsonaro, que na verdade são pessoas que estão no poder, mas acabam criando ou vinculando teorias conspiratórias. então a ideia de que teorias conspiratórias são para perdedores, que isso realmente caracterizou a literatura por muito tempo, isso está mudando agora. Porque realmente pessoas no poder estão hoje criando, pelo menos flertando com teorias conspiratórias. Ricardo. Então, inclusive, eu acho que faz muito sentido isso por causa do momento que a gente vive de explosão de mídias sociais, as informações circulam de maneira muito rápida, e o pior é que existem estudos que mostram que a informação incorreta ou a teoria conspiratória, algo que foi criado, uma invenção, isso circula muito mais rápido do que uma notícia que foi apurada, um fato de verdade. E aí isso passa a ser uma arma política, do pragmatismo político. se aquilo de alguma forma, mesmo que muitos estudos têm sido feitos sobretudo por causa dos Estados Unidos, não mostram uma relação direta com, por exemplo, escolha do voto. Mas essas coisas acabam gerando debate, elas acabam gerando a agenda do debate político e mantendo grupos engajados. Porque, veja bem, se a gente for pensar na história de um passado mais recente, digamos assim, não tão longe, quando um presidente é eleito normalmente num sistema estável, aí você vai ter nos primeiros momentos ele pensando mais em governar e não em continuar fazendo campanha e mantendo uma base unida. Então, você precisa de estratégias de comunicação para manter essas pessoas engajadas. E aí, como as teorias conspiratórias, desinformação, elas chamam muito a atenção e elas garantem muito likes, por exemplo, nas mídias sociais, mais do que um fato que seja mais denso, um fato, por exemplo, digamos que você esteja fazendo uma análise política de um projeto, de uma política econômica, do governo. E aí você começa a analisar isso de maneira correta, com os dados, e aí se você colocar isso no seu podcast, provavelmente as pessoas não vão se interessar muito, mas se você começar a divulgar aqui teorias conspiratórias e outras coisas mais, a atenção aumenta, gera mais likes, há um estudo que mostra que esse tipo de desinformação, esse tipo de distúrbio de informação gera mais likes. E pior, Cláudio e Matier, essas coisas, elas ganharam e ganham mais força no momento de comoção social, de polarização muito raivosa, porque a polarização normal é saudável, mas quando tem uma polarização muito raivosa, você alimenta mais as possibilidades de criação disso, de distúrbios de informação, e quando você joga mais distúrbios de informação, mais teorias conspiratórias, fake news e outras coisas, mais rumores, espalha isso, você alimenta ainda mais a polarização, então são coisas que se retroalimentam, faz parte de uma estratégia talvez hoje bem pensada, existem pessoas que dizem que é algo pensado para que você possa ter engajamento e que o seu discurso político prevaleça. Interessante, uma coisa em cima do que você falou, quando você mencionou o fato de que as teorias da conspiração tendem a ser disseminadas de uma forma muito mais acelerada do que teorias factuais, vamos dizer assim, que tratam realmente de coisas acontecerem, eu lembrei de uma máxima jornalística que é aquela segundo a qual quando um cachorro morde uma pessoa isso não é notícia, mas quando uma pessoa morde um cachorro aí você tem uma notícia. Bad news is good news. Bad news is good news para os jornalistas, desse ponto de vista. Porque a gente tem uma atração por essas coisas que são mais, vamos dizer, curiosas, podemos assim dizer, e teorias da conspiração me parecem, trazem um pouco esse enredo de uma história que tem suspense, tem tudo aquilo que nos atrai na ficção, que faz a gente se interessar por assistir um filme. É um filme que mostra a pessoa fazendo o que qualquer um faz no seu cotidiano, talvez não tenha muito interesse, mas se tem uma trama ali no meio, é tudo mais interessante. Eu acho que vale a pena ponderar que muita gente é atraído para teorias da conspiração sem necessariamente acreditar nelas. Elas vejam elas como mais um entretenimento. O problema são as pessoas que acreditam que essas são verdades e atuam, tomam decisões em função dessas teorias conspiratórias que são comprovadamente erradas. isso que é o problema. Todo mundo gosta de assistir um bom filme onde tem uma certa conspiração, todo mundo já assistiu o Da Vinci Code, O Nome da Rosa, né? É, exatamente. Todo mundo gosta disso, mas isso não necessariamente faz em que essa pessoa normalmente vai aceitar isso como um sistema de crença e vai basear suas decisões na vida sobre isso. Então, isso é importante diferenciar. mas o fato que é algo que é associado a uma certa forma de entretenimento, isso cria um problema porque pode haver um momento em que as pessoas não conseguem mais diferenciar a verdade entre o fantástico. e temos até organizações sérias e incríveis nas produções delas que às vezes até caem nessa armadilha. Por exemplo, a National Geographic tem um documentário sobre o Yeti. Bom, mas o Yeti a gente sabe que... ou o monstro do Loch Ness, por exemplo. A gente sabe que isso é lenda. só que quando uma instituição séria como o National Geographic faz documentário sobre animais e sobre a fauna, a flora e coisas que são verdadeiras, mas aí acaba fazendo sobre o Yeti e o monstro do Loch Ness, aí isso manda sinais um pouquinho problemáticos para o cidadão comum. Então... Que curioso. Eu não sabia dessa história da National Geographic. Quer dizer, segundo a National Geographic, há um monstro no Loch Ness. É isso? Não, não. Não, eles dizem... O próprio documentário... Eu sei, estou brincando, mas assim, levaram mais a sério do que ali. Atenção a essas questões não ajuda muito. Claro, sem dúvida. Agora, estou pensando aqui, você mencionou uma coisa também, Mati, é interessante. É interessante, eu vi o texto aí que vocês me mandaram, que eu pude ler antes da nossa conversa, sobre... Faz aquele amplo levantamento da literatura sobre esse tema. E você tocou num ponto que eu lembro que também é apontado ali, que é essa coisa de que ou às vezes a teoria da conspiração era entendida como uma coisa dos perdedores, ou então ela era percebida como algo de quem está na oposição ao governo, e agora, enfim, Trump, Bolsonaro e quejandos, eles têm utilizado isso a seu favor. Mas eu pensei aqui em dois casos históricos que me fizeram pensar, poxa, mas talvez isso já tenha ocorrido em outros momentos bem mais remotos da nossa história, vamos dizer, contemporânea. Estou pensando no famoso caso do protocolo dos sábios de Sião, que foi montado lá pela polícia czarista e depois acabou sendo usado por um monte de gente, mas enfim, estávamos falando da polícia do czar, ou entre nós aqui no Brasil, o plano COIN, que foi usado para justificar um golpe, o golpe do Estado Novo. Enfim, como é que a gente pode pensar também nessas teorias da conspiração como motivadores de uma mobilização ou motivadores de uma ação de Estado, por exemplo? Sim. Talvez eu não fui claro no sentido de que não estou dizendo que quem está no poder nunca gosta de entretenir teorias de conspirações ou faz mesmo conspirações, mas é o modo de governar que é diferente. Então, o modo de governar, por exemplo, do Trump, o modo de governar do Bolsonaro é numa base quase que diária em que tem um flerte com essas teorias conspiratórias, que isso é algo relativamente recente. bom, tem várias possíveis explicações sobre essa maneira de fazer coisas, eu não quero necessariamente entrar nessas questões, mas se a gente tiver os dados ao longo de um longo período, por exemplo, tem dois pesquisadores americanos, o Zinsky e o Parham, eles fizeram um levantamento de mais de 100 anos de cartas escritas por leitores ao editor do New York Times e eles mapearam, então, quais foram as teorias da conspiração no tempo, nos Estados Unidos durante um grande período e eles notaram que tem justamente esse padrão que eu estou falando, de que, assim, quando, por exemplo, os democratas estão no poder, há muitas teorias conspiratórias sobre a ideia de que os democratas são comunistas e quando os republicanos estão no poder, há muitas teorias conspiratórias sobre a ideia de que a indústria financeira, que os bancos estão controlando o mundo. Então, os momentos de atenção e de picos dessas teorias normalmente têm a ver com quem está na posição que está tentando delegitimizar o governo. Numa base, e estou falando que, exatamente, quase que meio que cotidiano e no caso do Trump e do Bolsonaro e tem outros que a gente vê no mundo, o Putin e outros nos países deles, é justamente desenvolveram muitas ferramentas para justamente dar o que que eles chamam de, como é que é o termo, que era uma realidade meio que paralela, assim, que é uma, o que é, todos, os fatos podem ser interpretados diferentemente. Fatos alternativos? Isso, fatos alternativos. Então, isso é um pouco, é um pouco novo se a gente ver na história, por exemplo, de como as elites usaram as teorias conspiratórias para o próprio avanço das suas causas. Eu queria acrescentar um comentário sobre isso, Matias e Cláudio, é que se a gente for pensar nos casos brasileiros que você citou, por exemplo, o Plano Cohen, e aí eu volto um pouquinho mais atrás na própria proclamação da República, é que eles precisavam achar uma maneira de criar um cenário para poder fazer uma conspiração de fato, no início da conversa o Matias falou, teorias da conspiração não são conspiração, mas teorias conspiratórias ou teorias da conspiração elas podem preparar o terreno, vamos dizer dessa forma. E aí, por exemplo, os republicanos já estavam crescendo no Brasil, já estavam com, já não aceitavam tanto o império, né? E aí eles, já durante muito tempo tentando se organizar para poder derrubar o império. Começou um boato de um tenente, se eu não estou enganado, no Rio de Janeiro, dizendo, olha, o primeiro-ministro do Dom Pedro está querendo prender o Marechal Deodoro da Fonseca, e foi um cara que inventou isso. Mas eles antes já estavam pensando, já tinham reuniões para pensar numa maneira de derrubar o império. E aí o que eles fizeram? Espalharam essa teoria conspiratória de que haveria na prisão do Marechal Deodoro de todos os líderes do movimento republicano no Brasil. E aí isso saiu se espalhando pelos quartéis do Rio de Janeiro, de repente foi o... O estopim, né? O impulso, o estopim para que eles fizessem, derrubassem o império. E o plano Cohen foi tudo planejado, é uma teoria que depois gerou uma conspiração. A própria, por exemplo, o próprio golpe de 1964 também, a gente pensa assim, as ideias de que o João Goulart era um comunista, que iria implantar o comunismo no Brasil. Aliás, a ideia de que o comunismo vai ser implantado na América Latina é quase que onipresente, sempre é uma armadilha, é uma arma dos teóricos conspiradores para poder fazer o discurso político. E aí havia essa ideia, não, o Jango vai trazer o comunismo para o Brasil e aí os que estavam envolvidos no planejamento do golpe começaram a conspirar de fato a partir daquela teoria e aí a gente chegou ao quê? Ao golpe de 1964, dizendo que, inclusive o Jango estaria no Uruguai quando ele estava na fazenda dele no Rio Grande do Sul. Então, essas coisas acabam sendo utilizadas, talvez, complementando o que o Mathieu disse, como uma forma de preparar algo. Você precisa ter um discurso, né? Então, nada melhor que uma teoria conspiratória que vai chamar a atenção das pessoas, que vai tirar as pessoas daquela zona de conforto e vai começar a fazer com que elas pensem em explicações alternativas. você tem alguma coisa fora da ordem, percebe? Sim. É interessante que hoje, a gente está gravando isso aqui no dia 31 de março, uma data emblemática. A ordem do dia do Ministério da Defesa, uma nota horrorosa, enfim, assinada até pelos três comandantes das forças, traz exatamente à tona essa teoria da conspiração de 64, que o Brasil estava à beira de um regime totalitário comunista e não sei o quê, e a Revolução Salvadora, Redentora, como alguns gostam de chamá-la, veio nos libertar disso. Ou seja, ela se torna uma justificativa para o outro ato. E mesmo 60 anos depois, praticamente, a gente está falando de um longo período e continua servindo como justificadora para isso. Você vê que esse discurso ainda é algo válido hoje, ele é usado como uma arma. Por isso que eu estava dizendo antes, nas primeiras intervenções, que as teorias conspiratórias de estúbios de informação, eles podem ser utilizados como armas políticas, porque, imagina, Cláudia, a pessoa está no dia a dia, trabalhando, ela chega em casa super cansada, ela precisa de ter alguém que vai trazer alguma informação para ela, e ela normalmente, as pessoas, no primeiro momento, elas acreditam que a informação é verdadeira. E, normalmente, elas recebem essa informação de quem elas confiam. E isso, a confiança é uma variável muito importante na aceitação de uma informação, independentemente de ser verdadeira ou falsa. E aí, as pessoas não têm tempo de ficar pesquisando para confirmar se aquele dado é verdadeiro. Poxa, isso veio de alguém que eu acredito, que é alguém que eu confio, então, a gente está sob ameaça mesmo. E aí, se isso vale, se isso, do ponto de vista do resultado político, pelo menos para o discurso, para manter o engajamento, vale, então, infelizmente, e os estudos mostram que as elites políticas, elas fazem vistas grossas, elas, poxa, se isso está me ajudando, então, deixa, não vamos corrigir isso, não, não vamos falar o dado de forma verdadeira ou correta, percebe? Sim. Matias, você ia falar alguma coisa sobre esse ponto? Não, eu ia falar sobre, assim, tem uma pergunta que é muito difícil de responder, e tem evidências, pelo menos, que tendem a sugerir que teorias conspiratórias tem floridas mais em certos lugares mais do que outros, certo? Por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente compare os Estados Unidos com o Canadá, tem muito mais teorias conspiratórias nos Estados Unidos do que tem no Canadá, por quê? O que a gente pode ver sobre o que a gente sabe da literatura, na verdade, é péssima notícia para o Brasil, de modo geral, porque períodos de incerteza, baixos níveis de confiança nas instituições, nos políticos ou nos governos, baixos níveis de educação, altos níveis de desigualdades, tudo isso é terreno propenso para o crescimento de teorias conspiratórias, e quando a gente tem atores políticos que sabem disso e se aproveitem disso, pode ser, de fato, problemático. Isso não quer dizer que não há solução, que não tem possibilidade de lutar com isso, mas as condições de muitos brasileiros que estão numa situação de quase que sobrevivência no dia a dia, é fácil apontar para eles e julgar eles, essas pessoas, dizendo, ah, não, mas se as pessoas fossem um pouco mais informadas, poderia votar melhor, poderia melhor a qualidade do nosso Congresso, poderia parar de votar em corruptos e por aí vai, é um julgamento muito fácil, mas na verdade é que a gente não facilita também o trabalho dessas pessoas. Isso é um grande problema. Uma coisa é uma pessoa ser informada, outra coisa é uma pessoa não ter informação, e uma outra questão é a pessoa ser erronamente informada. e isso é mais problemático do que uma pessoa que não é informada, porque quando uma pessoa é erronamente informada, a gente primeiro tem que explicar para essa pessoa que essa informação que ela tem está errada e substituir essa informação por outro pedaço de informação. E a maneira como as misinformações circulam, como o Carlos nos falou, é que elas vão, elas são circuladas numa velocidade muito grande e frequentemente atingem, atingem muitas pessoas. e o ser humano ele tem essa tendência de que quanto mais repetidamente ele fica ouvindo uma coisa, essa coisa sendo errada ou verdadeira, ele acaba acreditando que ela é verdadeira, só porque ele fica escutando isso. Então não é por acaso que, por exemplo, o Bolsonaro fica repetindo a ideia de que não vai dar para confiar nesses resultados eleitorais, é uma luta do bem contra o mal, porque não importa se isso é verdadeiro ou não, mas a ideia de simplesmente repetir, 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 acaba que muita gente começa a duvidar, será mesmo que o TSE é uma agência séria que pode de fato garantir eleições limpas? Então isso é um problema e não tem necessariamente soluções fáceis para contrapor essas narrativas. Essa narrativa parece um pouco aquela história de uma frase que a gente não tem certeza de quem possa ter dito pela primeira vez, mas que é sempre repetida nessas horas, famosa de que a mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. No fundo é isso. É exatamente isso. Tem até uma... Eu não sei... Carlos já traduziu esse fenômeno psicológico. O que é? Carlos, a tradução é... É a influência do efeito contínuo. Tem um efeito que é contínuo, então é a influência do efeito contínuo da crença na informação incorreta, no dado incorreto. Muito interessante. Porque assim, entrando nessa ideia que o Motier puxou, Cláudio, que é da questão de enfrentar, as correções elas são um grande desafio, porque essas coisas a gente tem que admitir que elas espalham mesmo. E quanto mais a gente estuda isso, eu vou dizer para você que eu não sou tão otimista em relação às correções. Talvez a melhor solução seria você evitar que esse negócio se espalhar sem tanto. Mas aí entram questões éticas. A gente vai censurar as pessoas, a gente vai censurar as plataformas que divulgam a informação. E sem falar que teorias conspiratórias e outros distúrbios de informação se originam de várias fontes. Por exemplo, o Estado, às vezes, quando ele está apresentando um dado de crescimento econômico ou de redução da taxa de criminalidade sem colocar as coisas de maneira clara, sem fazer comparações claras, ele também está desinformando e ele tem a intenção de desinformar. E às vezes, quando você tem, por exemplo, um veículo de comunicação que deveria passar informações de maneira imparcial, mas que eles têm um viés, eles começam a fazer isso, eles também acabam contribuindo para que essas coisas se espalhem. Então, quando a gente pensa em corrigir esse tipo de coisa e apresentar a correção, lembrando que as pessoas normalmente têm vínculos. e se você pensa em corrigir, você apresenta a correção para a pessoa, muitas coisas vão borbulhar na mente dela, porque quando você apresenta algo que já é condizente com crenças, aquilo dá uma sensação de alívio. Quando você passa algo que contradiz as crenças, aquilo cria ansiedade e raiva. Aí, se a pessoa tiver condição cognitiva ou psicológica suficiente para começar a avaliar aquela informação com mais cuidado e ela perceber que aquilo é contra as crenças dela e ela vai ficar pensando assim, se eu aceitar isso eu vou ter que parar de interagir com os meus amigos, eu vou ter que talvez mudar de partido, então, a galera da minha igreja, do meu bairro, o custo é muito alto. Melhor acreditar, né? Acreditar mesmo. Agora, aproveitando esse gancho de quem prefere continuar acreditando, mas também pegando um gancho anterior, né? De coisas que vocês disseram. Quando mencionaram, por exemplo, o Mathieu lembrou daquelas cartas ao editor da New York Times e que oscilavam ali de acordo com o partido que estava no poder ou estava na oposição a cada momento. Aliás, quando você falou isso eu lembrei na hora do senador McCarthy, que justamente precisava montar uma imensa teoria da conspiração para justificar todos os seus atos que acertavam também os democratas, e não só os comunistas, como ele alegava que fazia. Agora, eu vou fazer duas perguntas em uma, de certa maneira, vocês respondam no ritmo que vocês acharem adequado. Primeiro, quem produz mais teorias da conspiração e quem acredita mais em teorias da conspiração? Considerando o espectro político, considerando o tipo de perspectiva ideológica ou político partidário que as pessoas têm. Sim, é uma excelente pergunta. Bom, primeiro, hoje, muitos atores podem criar teorias de conspiração e divulgar elas na internet. Muitas são criadas e divulgadas, mas sem nenhum realmente efeito real. É como uma ideia que é proposta e algumas delas, por exemplo, vão viralizar e outras não. Agora, a gente não pode esquecer que atrás disso tem, de fato, um modelo econômico. Tem gente que lucra passando essas, criando ou fomentando ou flertando com essas teorias conspiratórias. Tem gente que são milionários com isso, o Alex Jones nos Estados Unidos, por exemplo, ele ganha dinheiro com isso. Então, supostamente, tem várias das teorias conspiratórias que ele mesmo vincula que eu suponho que ele não acredita ele mesmo. Até porque se ele inventou, né? É, pois é. Ele sabe que ele que inventou. Exatamente, ele inventou ele mesmo e aquelas mesmas que ele fica circulando que ele não inventou, seguramente algumas delas ele nem deve acreditar. Mas tem um modelo econômico atrás disso. Então, tem gente que ganha dinheiro, que ganha likes no Instagram, que ganha likes no YouTube e por aí vai, que essas pessoas têm um modo de vida com isso. E, claro, tem os atores que talvez um pouquinho mais, um pouco mais desagregado, que criam essas teorias para seu campo político, por exemplo, as teorias conspiratórias sobre política. E aí é interessante essa pergunta sobre, né, o que a gente tem, talvez, nós, como cientistas políticos, meio acadêmico, tenha-se viés um pouco a acreditar que, ah, isso é o problema da direita, é só a galera da direita. Mas, na verdade, não. Assim, todos os estudos de quem olhou para essas questões, né, será que tem mais teorias de conspiração na direita do que na esquerda? Na verdade, tem dos dois lados, tem muitas delas dos dois lados. E também a tendência das pessoas a acreditar em teorias conspiratórias não é maior que se uma pessoa é da esquerda ou da direita. Na verdade, tem de atingir as pessoas mesmo dos dois lados, mas atinge as pessoas que são mais nas extremidades. Uma pessoa que é mais de extrema à esquerda, por exemplo, vai acreditar que o sistema financeiro, os bancos, a agronegócio, a agronegócio, a CIA, controla tudo e as pessoas mais de direito vão achar que qualquer tentativa de qualquer partido é uma tentativa de fazer um país comunista. Então, assim, tem dos dois lados. Tem pouquíssimos estudos, mas não tem um consenso sobre isso de que talvez nos dois extremos teria um pouquinho mais do lado da direita e o argumento deles é simplesmente remetendo a uma razão que eu dei inicialmente, que é das pessoas não gostarem muito de incerteza. E as pessoas de direita são menos tolerantes normalmente à incerteza do que as pessoas da esquerda. Mas eu vou dizer para vocês que não há um consenso sobre isso. Na verdade, tem mais pesquisas hoje que indicam que é bastante balanceado. O problema, talvez, das pessoas que são mais de esquerda é que elas não veem elas mesmas, porque elas estão, na verdade, acreditando em uma teoria conspiratória. Vamos pensar, por exemplo... A teoria da conspiração é do outro, num caminho, né? Exatamente. Isso mesmo. Coisas tão banais como, por exemplo, a ideia de que os alimentos geneticamente modificados, certo? Que isso é uma grande conspiração da Monsanto, de outros atores, que isso é ruim para a saúde humana. Isso, na verdade, não tem comprovação científica. Os estudos mostram que, na verdade, o alimento é nutritivo, o alimento é mais resistente a várias situações que poderiam destruir produções e que, seguramente, se a gente adotasse um pouquinho mais esse tipo de produção, a gente poderia até resolver certos problemas da fome no mundo. Quando eu falo isso para os meus amigos universitários, aí eles querem todos me matar, mas como assim? Alimentos geneticamente modificados é uma teoria conspiratória. Estou dizendo que estou fazendo apologia aqui de alimentos geneticamente modificados, não é isso que eu estou fazendo. Você está dizendo que os fatos não são suficientes para mostrar que realmente há um problema. Isso, como se fosse, de fato, um plano do agronegócio de algumas empresas grandes que a única preocupação delas é lucrar em cima da gente. Entendeu? Não, que, na verdade, assim, não é... Tem benefícios aos alimentos geneticamente modificados. A gente não pode achar que é simplesmente... Esses atores são simplesmente guiados pelo lucro e que é ruim para você. Portanto, né? Portanto. Se é guiado pelo lucro, logo é ruim. É um pouco, às vezes, esse o raciocínio, né? Exatamente. E, portanto, há uma conspiração por trás. Exatamente. Isso mesmo. Cláudio e Matias, eu até queria acrescentar em relação a essa questão do perfil de pessoas que seriam mais tendentes a crer em distúrbios de informação. Eu li dois artigos que saíram na metade de 2021, um relacionado à questão da COVID, que foi escrito pelo Matthew Mota, republicanos não-democratas são mais prováveis de endossar teorias, missinformação sobre antivacina, né? Então, mas eles pegaram uma questão que é mais tradicional, que é o risco de vacinas, por exemplo, aquela tríplice viral, gerar, por exemplo, autismo. E aí ele encontrou que, de fato, nesse caso, os republicanos seriam mais tendentes a endossar essa missinformação especificamente e que, por causa exatamente disso que o Matias falou, eles tendem a expressar uma visão mais negativa em relação à ciência, a cientistas, pessoas que são especialistas na área, então eles são mais céticos em relação ao que os cientistas estão dizendo. Então eles acreditam mais assim, ah, tá criando mesmo, tá gerando autismo e pouco importa o que o cientista tá dizendo. Então ele achou que, de fato, os republicanos teriam um pouco mais de tendência a acreditar nessa teoria, nessa missinformação. E um outro estudo que eu achei interessante que aí já tem a questão de moderação, né, do Siong, Jaimin, que fala assim, quem acredita em teorias conspiratórias? Aí ele coloca três variáveis, que seriam a rede de relacionamento das pessoas, o nível de discussão política e a questão de teorias conspiratórias vinculadas mais a ideias conservadoras. E o que que ele achou? Achou que teorias conspiratórias mais conservadoras, elas são mais, elas propagam mais, segundo ele, do que, no caso dos Estados Unidos, do que aquelas liberais e que as pessoas mais velhas, os homens mais velhos, altamente conservadores e protestantes, eles mostraram uma tendência maior de endossar essas teorias conspiratórias, essas teorias conspiratórias do movimento mais conservador. Do tipo que o Enam, por exemplo? Isso, exatamente. Aí o que é interessante que ele acha também que os conservadores que são mais ideológicos e que frequentemente discutem política eles são mais associados a endossar teorias conspiratórias conservadoras do que os conservadores que discutem menos frequentemente política. E é mais interessante ainda que isso é moderado pela interação das pessoas. Por exemplo, as pessoas que têm, os conservadores que são mais ideológicos e que discutem muito políticas, se eles interagem frequentemente com um grupo mais heterogêneo nas mídias sociais, por exemplo, eles têm menor tendência de endossar essas teorias conspiratórias conservadoras. Agora, aqueles que se interagem com grupos mais homogêneos, que pensam mais iguais, então, de maneira mais igual, melhor dizendo, eles são mais tendentes a aceitar essas teorias conspiratórias conservadoras. Ele focou no ponto de teorias conspiratórias vinculadas às pessoas mais conservadoras. Quer dizer, acaba tendo um viés de confirmação se o sujeito não sai da bolha, de acreditar. Exatamente. E aí, isso é o autorresforço. Eu acredito que se ele tivesse feito esse mesmo estudo com pessoas da esquerda ou dos democratas para poder testar se o efeito seria similar, talvez ele tivesse encontrado o mesmo fenômeno, não é, Mati? Então, isso aqui tem uma questão que a gente não tocou muito, mas que tem a questão dos motivos sociais para uma pessoa acreditar e manter essas crenças. Então, é um problema quando essas teorias, por exemplo, elas casam bem com a identidade dessa pessoa. Então, essa pessoa vai buscar procurar essa identidade dela mesmo, a própria imagem dela, mas também a imagem do próprio grupo. Então, se, por exemplo, a sua identidade, seu estilo de vida, sua visão do mundo, por exemplo, é que você, todo o dinheiro que você ganha, você gasta na sua pick-up, você compra bikes para andar no mato e tudo isso, isso é o seu estilo de vida. Então, se vem uma teoria conspiratória, por exemplo, que diz, ah, essa ideia de que o clima está mudando, que a temperatura no planeta está aquecendo, isso vai ser problema, essa pessoa vai reagir a esse tipo de situação, porque essencialmente a gente está dizendo, você, na verdade, é parte do problema, se o planeta está passando por esses problemas, é porque seu estilo de vida, ele não é compatível com o que a gente deve fazer agora. Então, não é por acaso que essa pessoa vai rejeitar a ciência, vai rejeitar o que a ciência diz, vai dizer, não, mas, peraí, tem alguns científicos lá, tem um por cento que não concordam com isso, e depois vai acreditar também em teorias do tipo que, ah, não, isso é um, justamente, é um plano da esquerda, é um plano dos ambientalistas, para acabar... Ambientalismo, climatismo, né? Isso, para acabar comigo, com o meu grupo, com as pessoas com quem eu me identifico, então, é problemático isso, porque realmente é fácil entender que essa pessoa, de fato, está sendo ameaçada, o próprio estilo, a pessoa, quem ela é, as pessoas com quem ela se identifica... Uma ameaça existencial, né? Exatamente, então é normal que essas pessoas reagem, né? Para mim que anda de bike, vou de bike até a universidade, recebo a minha cesta de legumes orgânicos lá em casa, é tudo fantástico esse mundo, ah, não, vamos acabar com carros, vamos acabar com os alimentos geneticamente modificados, tudo isso, porque assim, não me afeta, entendeu? Diretamente, não ameaça quem eu sou, a minha identidade. Então, isso é uma questão, uma coisa que eu gostaria que ficasse dessa discussão aqui é que a gente não pode acusar ou ridiculizar as pessoas que necessariamente acreditam em teorias conspiratórias. Como as pessoas mais, menos mal ou mal informadas ou erradamente informadas, provavelmente o melhor caminho é primeiro o momento em que a gente reconheça um pouco a situação deles, por que que eles acreditam nisso, então tem que pausar, sentar, discutir com essas pessoas, por que jogar informação para essas pessoas, olha, 99% dos cientistas acreditam nisso, então se você não acredita nisso, você é um idiota, isso não vai funcionar, esse tipo de estratégia não funciona, os estudos já demonstraram que quanto mais você joga informações de fontes ou científicas ou quíveis, as pessoas não vão reagir, você tem que buscar elas onde elas estão na questão da identidade delas. do tipo, eu sou um idiota, mas eu sou um idiota em perigo. Ou seja, estou me defendendo, não, brincadeira, não estou dizendo isso, mas, ou seja, não adianta você dizer que ela está pensando um absurdo, porque absurdo ou não, ela se vê ameaçada por algum tipo de ou nova linha, ou nova onda, ou algum tipo de conhecimento gerado, sei lá, qualquer coisa do tipo. Exatamente. agora, uma coisa interessante, que essa literatura, em parte, alguns aí apontam, me chamou muito a atenção isso quando estava vendo esse texto aí da revisão da literatura, que existe uma tendência maior a acreditar em teorias da conspiração em situações de declínio econômico. Por que isso me chamou a atenção? Porque, às vezes, a gente tende a imaginar que é uma questão, vamos pôr aqui, mais identitária, de valores, de crenças, muito mais do que uma questão meramente econômica. Até quando a gente fala da disputa eleitoral no Brasil, por exemplo, diz, olha, o Bolsonaro tenta levar a discussão menos para a economia e muito mais para a questão dos valores e das crenças. E aí, eu diria ainda, das identidades. Só que, talvez, num cenário de declínio econômico, a receptividade a essas teorias da conspiração que tratam da questão de crenças, valores e identidades, elas se tornem, não questões, claro, econômicas em si mesmas, mas elas se tornam mais propícias, elas se tornam mais capazes de se desenvolver, de serem disseminadas, serem acatadas pelos indivíduos nesse contexto. Faz sentido isso? Bom, eu posso falar... Vai, Carlos. Porque, assim, é interessante você dizer, porque no começo da nossa conversa eu falei sobre a questão da mentalidade conspiratória, dessa medida que, às vezes, as pessoas têm uma mentalidade conspiratória. E uma das coisas que afetam isso, por exemplo, é essa questão da falta de confiança pessoal, o medo, por exemplo, do desemprego. Então, quando você está em um momento econômico difícil, as pessoas começam a diminuir a autoconfiança e o medo passa a fazer parte da rotina da pessoa e a emoção que produz acaba tornando a pessoa vulnerável, a raiva, a falta de esperança. Isso são indicativos de que as pessoas podem acreditar em teorias conspiratórias e aumenta nesses momentos de problemas econômicos exatamente por causa disso, essa falta de confiança pessoal, o medo do futuro, como é que vai ser a minha vida? E aí, quando as pessoas estão nessa situação, elas começam a criar nelas, por exemplo, um senso de comunidade e, às vezes, até engraçado, é meio contraditório, mas um otimismo concernente a mudanças futuras e esse otimismo, às vezes, ele é vinculado com discursos que chegam para poder amenizar, acalmar ela, para criar alguma esperança, entende? E esse discurso para criar esperança é conspiratório, é isso? Bem, é engraçado isso, quando isso faz parte da medida de mentalidade conspiratória, quando a pessoa está num momento de desespero, de medo do futuro, e aí surgem discursos que sejam conspiratórios e que apresentam algum otimismo em relação ao futuro para mudar aquele quadro da pessoa, e a pessoa se sente otimista, ela se sente... Do tipo Messias salvador. Isso, as coisas vão mudar para mim, então isso é um fator que ajuda ela a acreditar numa teoria conspiratória, porque veja bem, ela está num momento de completo desespero, o nazismo surgiu assim, os alemães estavam completamente deprimidos por causa do tratado de Versailles, questões econômicas, inflação gigantesca, e veio uma pessoa que foi capaz de colocar na mente das pessoas um otimismo, Eu sou a solução para tudo isso. E a teoria do momento era assim, ah, vocês estão passando por isso por causa dos judeus, por causa disso, daquilo, daquilo outro, e aí as pessoas foram acreditando naquele negócio e vendo naquele discurso do Hitler uma solução, percebe? Então eles estavam completamente deprimidos, tristes, desacreditados em relação ao futuro, mas alguém trouxe uma palavra de otimismo, então isso acendeu um otimismo nas pessoas, e aí gerou o que gerou. Ou seja, pensando de maneira um pouco mais geral, você tem a teoria da conspiração que explica por que estamos assim e ao mesmo tempo diz e é dessa forma que vamos sair dessa. A teoria talvez se complete nessas duas pontas. Sim. É nesse aspecto, né? A teoria, na verdade, o que ela vai fazer é porque, como falei inicialmente, as pessoas precisam de explicações de por que isso está acontecendo. Então as pessoas se encontram nessa posição de vulnerabilidade e aí vem um discurso que responsabiliza alguns atores, que sejam os judeus, que sejam os imigrantes que estão roubando os empregos do pobre trabalhador desempregado. Então, esse ciclo aqui de aproveitar de que estamos numa situação de instabilidade e de incerteza, o que poderia explicar isso aí tem um grupo que é apontado e as teorias estão construídas acima disso. Quando, por exemplo, nos Estados Unidos eles dizem ah, isso, os democratas querem deixar entrar aqui imigrante, qualquer um, para roubar seu emprego a você, pobre branco, que uma vez na história já teve condições boas. Então a culpa toda são desses novos imigrantes, porque isso é o plano dos democratas de fazer dos Estados Unidos um país cada vez menos americano. Então tem toda essa narrativa, narrativa patriótica de identificar quem somos responsáveis. Então essa queda econômica justamente ela cria essa questão de as pessoas são mais vulneráveis, as pessoas querem respostas de por que isso está acontecendo e explicações de por que elas estão sofrendo agora. E aí vem um empreendedor que oferece para elas essas explicações. E na Europa você falou além dos imigrantes tem essa ideia da grande substituição, de que essa civilização cristã ocidental vai ser substituída por um mundo muçulmano. Exatamente. A gente vê na França quem está seguindo a eleição francesa com o Zemmour, com a Marine Le Pen, esses atores têm essa narrativa, todo dia relatam essa narrativa. Agora, então posto isso a gente poderia dizer que teorias da conspiração são um perigo para a democracia? Dá para dizer que essa é a consequência delas? Ou não? Essa é também uma excelente pergunta. Tem duas vertentes. Uma primeira é que teorias da conspiração não são necessariamente uma coisa ruim, no sentido de que sempre ter um pouquinho de desconfiança do que o governo está fazendo é saudável, é até saudável para a democracia. Então, isso pode forçar o governo a ser mais transparente, pode ser o governo a dar maiores explicações para certos fenômenos ou coisas que acontecem. Então, o fato das pessoas terem um certo nível de suspeição que seja razoável é algo positivo. Então, as teorias de conspiração têm essa questão em que o governo tem que dar explicações, ele tem que ser transparente, porque senão ele pode facilmente ser acusado de tentar conspirar contra o povo. Então, essas são as pessoas que veem as teorias de conspiração como um lado um pouco mais positivo. mundo democrático, as ideias estão livres de circular, algumas pessoas vão acreditar essas coisas que talvez a grande maioria delas não são erradas, mas isso coloca em cheque um pouco o governo e obriga ele a ser um pouco mais transparente e responder as demandas da população. Mas aí, claro, tem todo aquele outro problema em que realmente essas teorias de conspirações no momento em que elas afetam as decisões das pessoas, que sejam decisões políticas, uma pessoa pode votar num candidato num partido que na verdade não tem intenção nenhuma de fazer coisas boas para essa pessoa, pode tomar decisões erradas em respeito à sua própria saúde, ah, não vou vacinar meus filhos porque o Bolsonaro falou que não ia vacinar a filha dele contra coronavírus porque ele não acredita nisso naquilo, então como eu gosto do Bolsonaro, então vou fazer igual ele e os filhos dessa pessoa pode pegar, adoecer, pode até morrer, tem crianças que morreram no Brasil de Covid, então tem essas consequências muito nefastas em vários outros sentidos. Eu diria que hoje talvez a literatura concluiria que tem mais problemas do que benefícios com as teorias de conspiração, mas como a gente vive num mundo democrático, livre de expressão e tudo isso, elas não vão desaparecer. Então é melhor talvez, como que a gente pode conviver com essas teorias de conspiração, o que a gente pode fazer para melhorar a situação. Ou corrigir as teorias. Isso, a melhor mudança é passar pela educação, ou seja, empoderar as pessoas para que as pessoas sejam mais capazes de entender que as coisas, os problemas sociais, econômicos, políticos, são complexos e que soluções simples não vão resolver. É que é mais difícil do que isso. Então as pessoas desenvolvem esse senso um pouco mais a crítico. Melhorar a confiança nas instituições. Isso passa em certos países como o Brasil, é difícil aumentar essa confiança nessas instituições. Muitos brasileiros acham que todo político é corrupto, que todo partido só quer os benefícios deles e dos amigos deles. Então isso é bastante complexo. tem coisa que a gente pode fazer para conviver. A gente não pode eliminar elas, não vão desaparecer. Carlos? Eu acredito, Cláudio e Matias, que isso passa muito pelo papel dos partidos, das elites políticas, passa também pelo próprio jornalismo. Existem muitos pesquisadores, por exemplo, o Stefan Lewandowski, que é uma pessoa que eu gosto muito porque ele é um estudioso da psicologia social e faz muitos experimentos sobre correção de missa-informação. Ele fala o seguinte, olha, quando os meios de comunicação se tornam muito ideológicos, por exemplo, eles escolhem uma tendência e defendem muito aquela tendência, eu estou falando para você de televisão, de rádio e de jornal, eles acabam contribuindo para isso. Lembra que quando em uma das falas eu disse assim, se a gente tem um momento de polarização exacerbada, eu digo assim, polarização raivosa, não é aquela polarização normal que você pode discordar de mim, eu do Mathieu e a gente discorda das pessoas, apresenta as ideias de maneira calma, sem isso exacerbar, sem exacerbar essa polarização. Então, eu disse o seguinte, se não houver uma ação de elites políticas, daqueles que conseguem passar informações, se não houver políticas públicas para poder pensar em maneiras de evoluir, de a sociedade evoluir do ponto de vista da discussão dos fenômenos sociais que são extremamente complexos e difíceis de se explicar, eu não vejo solução assim simples. Por exemplo, o Congresso agora tem discutido um projeto de lei que chama de Lei das Fake News, e aí tem muita punição prevista, tem, por exemplo, punição para as plataformas e por aí vai. E aí, quando a gente pensa assim, existem tantas coisas envolvidas na possibilidade da pessoa endossar um distúrbio de informação, a crença, o próprio processamento errado da informação. Às vezes a pessoa recebe uma informação e não por maldade, ela entendeu de maneira errada e passa aquilo de maneira errada. Entendeu? E aí, as pessoas interpretam as coisas de maneira diferente. E aí, se você começa, por exemplo, digamos que tem um Ministério da Saúde, aí ele passa uma informação duvidosa sobre o combate ao coronavírus. Meu Deus, como é que a gente vai resolver isso? como é que essa estratégia de comunicação ou pesquisadores que nem a gente que faz experimentos para saber se determinados estímulos vão ajudar as pessoas a aceitarem correção ou não? Como é que a gente vai resolver se as fontes de informação que deveriam passar os dados com toda a cuidade possível, ou a melhor, a cuidade possível não fazem isso? Entendeu? Como é que a gente vai resolver esse problema? Então, eu acredito que isso tem que ser algo que envolva todo mundo. Você imagina assim, um mundo perfeito em que os políticos fossem tão, pensassem tanto nas pessoas e no bem do país, no bem comum, que eles falassem ah, vamos disputar a sua ideia, gente, vamos deixar essas porcarias de mentira e teorias conspiratórias para lá. Eu sei que isso é meio utópico, né? Às vezes, até nas conversas que eu tenho com o Mathieu, eu sou... Não sou tão otimista igual o Carlos. O pessimismo, às vezes, é inevitável. Muito bom. Bem, Mathieu Carlos, muito obrigado por essa conversa. Acho que foi muito interessante e muito esclarecedora. Enfim, vamos ver se a gente cai menos em teorias da conspiração que não podem ser confirmadas depois disso aqui. Mas eu devolvo a palavra para vocês dois se houver algum ponto que ainda seria interessante observar para vocês tratarem e, claro, fazerem também as suas considerações finais. Pode ir, Carlos. Então, em primeiro lugar, agradeço muito a gentileza de poder participar aqui do podcast, falar com você e falar com os espectadores e estar na presença do Mathieu, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado. É uma pena que a gente perdeu ele aqui no Brasil, mas ele continua contribuindo com a ciência brasileira. e eu acho que é um tema que a gente precisa estudar mais e que não pode ser, a gente não pode, como a Tia até falou, não existem soluções mágicas, é algo que a gente conviva, a mentira ou o conteúdo falso, ele sempre existiu na humanidade. O problema, assim, é que às vezes ele gera um resultado trágico. Às vezes a pessoa, olha só, às vezes a pessoa que é misinformada, que tem uma crença errada sobre algum fenômeno social, isso é quase subversivo, Cláudia. As pessoas, às vezes, elas tomam decisões que vão ser contra elas mesmas e ainda pior, existem evidências de que as pessoas, assim, às vezes participam mais da política do que pessoas que têm conhecimento mais aprofundado das coisas do dia a dia da sociedade. Então, as pessoas às vezes se retraem, exatamente às vezes por causa do extremismo. Por exemplo, você já tentou conversar com uma pessoa extrema e apresentar para ele um ponto de vista baseado em dados. Existe também a questão de que às vezes as pessoas duvidam das fontes. Você está falando do Ministério e fulano de tal, você está falando do dado do Banco Mundial, isso é tudo isso. Tudo globalista. A Globo. Isso. Então, as pessoas duvidam das fontes. Então, assim, eu acho que a gente precisa achar uma maneira de resolver esse problema, não tem solução fácil, então a gente precisa começar a pensar numa forma de construir diálogos e, assim, de continuar discutindo, senão a gente, eu acho que a democracia fica de fato a perigo, porque, assim, a ideia de que a democracia funciona bem é se as pessoas forem bem informadas sobre coisas de política, é meio utópico isso, e para elas poderem até acompanhar o que o governante está fazendo, para que elas possam até saber se aquilo está afetando a vida dela para o bem ou para o mal e do todo, da comunidade, então, assim, eu acho que é esse o meu pensamento, eu acho que a gente tem que continuar entendendo um pouco melhor esse fenômeno para poder tentar buscar soluções. Muito bom. Obrigado, Carlos. Matias, por favor. Muito obrigado, Claudio, pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês dois, como sempre, sempre bom discutir desses temas. Eu só vou concluir dizendo um pouco nas linhas do que eu causo, eu acho que é importante não estigmatizar as pessoas que acreditam em teorias conspiratórias e tentar, pelo contrário, tentar entender de onde vêm essas crenças, tentar conversar com elas sem julgar primeiro essas pessoas e depois tentar informar elas ou simplesmente questionar essas crenças, porque tem uma coisa, quando você começa a conversar com alguém que acredita em teorias de conspiração, tem duas, três perguntas que você pode fazer para essa pessoa ou para a pessoa já começar a questionar um pouco. A primeira é que é dizer para a pessoa, ó, esse plano secreto que você alega que existe, ele deve envolver quantas pessoas? Aí a pessoa, sei lá, começa a dizer. Aí você começa a dizer para essas pessoas, você não acha difícil um grupo de cinco, seis, dez, quinze, vinte pessoas manter esse plano ainda secreto hoje? Quantas vezes você contou um segredo para o seu melhor amigo e um mês depois todos os amigos já sabiam desse segredo, você achava que essa pessoa podia manter esse segredo, mas não. Ele vaza, né? Ele vaza, esse segredo vazou. Então, quando você começa a questionar essa pessoa sobre essas coisas e perceber que, olha, precisaria de uns esforços monstruosos para que esse grupo secreto pudesse manter isso escondido de todo mundo durante um grande tempo e também de questionar, essa é outra coisa, você começa questionando a pessoa, dizendo, você acha que o governo é competente nos cuidados de saúde que fornece a população brasileira na maneira que ele gerou a crise do coronavírus, que ele mantém as escolas, a educação, aí a pessoa vai, ah, esse governo é só incompetente, um bando de incompetentes, um bando de incompetentes, aí você pergunta, mas pelo jeito você acredita que é competente o suficiente para ter feito ou planejado aquele grande... a teoria da facada, por exemplo, seria fakeada. Exatamente, então assim, aí você começa a questionar isso. Haja competência para fazer o negócio desse parecer verdadeiro. Exatamente, então você começa a questionar a competência, começa a questionar a capacidade de manter em segredo, essas coisas, que aí a pessoa já vai começar a pensar, é, talvez isso não se mantém mesmo. Enfim, mas é só isso, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Eu que agradeço a vocês dois. Bem, feitas essas considerações finais, eu quero só reiterar o agradecimento ao Mathieu e ao Carlos por estarem aqui nessa conversa, foi realmente muito interessante, acho que a gente vai sair com uma leitura diferente do que significam essas teorias da conspiração e como lidar com elas, acho que essas duas coisas são especialmente importantes. E eu, como sempre faço, agradeço a quem assiste o canal do YouTube, ouve o podcast do Fora da Política ou não há salvação, ler os textos, que toda hora tem um texto novo saindo no blog do Fora da Política ou não há salvação no site da Carta Capital, e ainda também, claro, para quem tem contribuído para o canal, lembrando que tem aí três caminhos para a contribuição para o canal, pode ser por meio do site, benfeitoria.com, pode ser por meio do Clube dos Canais do YouTube, e ainda tem agora, me pediram até que eu fizesse isso, pessoas que iriam colaborar por meio de um Pix, quem quiser tem uma chave Pix, que é contato arroba fora da política não há salvação ponto info, então tem todos esses caminhos aí para contribuir, para que o projeto do canal continue avançando e se aprimore. Então, dito tudo isso, eu me despeço. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Fora da Política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.